Música Em meio a insatisfação dos jogadores com atraso e redução de salários acima do esperado, Raí, Executivo e Alicione Pássaro, gerentes de futebol, se reuniram com a Comissão Técnica e Jogadores de São Paulo na última segunda-feira no Cintra Barra Fundo para explicar a crise financeira do clube. A conversa serviu para os dirigentes passarem aos jogadores qual é a situação do São Paulo agravada pela pandemia do coronavírus e com impacto direto nos salários dos atletas. A reclamação de alguns jogadores era que o pagamento feito em junho corresponde a apenas 20% dos salários na carteira. Outros apontam não ter recebido nada neste mês. Nessa conversa, os dirigentes do São Paulo tiraram dúvidas dos jogadores sobre os problemas financeiros e também falaram a respeito do planejamento técnico para essa nova pré-temporada. Os treinamentos serão iniciados a partir da próxima quarta-feira. Existe a ideia de treinar em um período no CT da base em Cotia, onde a estrutura é maior e é possível concentrar os jogadores com mais segurança. O São Paulo vai começar a fazer exames do coronavírus nos profissionais da base sub-20. Nos mesmos moldes do procedimento realizado no elenco profissional, o hospital Albert Einstein será o responsável por aplicar os testes de segunda a terça-feira no CT da base em Cotia. A orientação é que as pessoas façam os exames e depois deixem o local. Os testes serão feitos em três etapas. Nessas semanas serão chamados os que moram na capital paulista, depois os moradores da grande São Paulo e, por último, os que moram fora do estado. Nesse último caso, os atletas serão orientados a realizar os exames nas próprias cidades e em clínicas indicadas pelo São Paulo. Baseado nos resultados dos exames, o São Paulo pretende começar a definir uma programação para a retomada gradual dos treinos individuais dentro dos protocolos das autoridades de saúde. Inicialmente, a previsão é de voltar no dia 13 de julho com garotos cujos resultados foram negativos. Não há até o momento a previsão de reinício dos jogos das competições da base. Sem treinos presenciais, os jogadores fazem trabalhos online, recebem atendimento psicológico e têm aulas por vídeo para entrar no CT da base em Cotia a controle de temperatura em uma estação de desinfecção. O São Paulo reintegrou o Paulinho Boy ao elenco profissional. Portanto, o atacante está à disposição do técnico Diniz para a sequência da temporada. Além disso, a diretoria retomou as conversas para negociar a prorrogação do contrato por mais dois anos. O atual vínculo termina no fim deste ano. Revelado pela base, o jogador de 22 anos treinava separado dos demais profissionais depois de voltar de empréstimo ao Portinense de Portugal e ao São Bento. Na semana passada, ele participou dos testes clínicos, físicos e fisiológicos e está convocado para participar dos treinamentos a partir desta quarta-feira no CT da Barra Funda. Pelo profissional de São Paulo, Boy atuou menos de 90 minutos, somando todas as sete vezes em que esteve em campo. Pelo profissional de São Paulo.